Mais de 5 milhões e 700 mil estudantes devem fazer o Enem neste fim de semana. 95 instituições de ensino superior utilizam as notas da prova como critério de ingresso de alunos. É muito importante o Enem e agora a política de cotas e o ProUni e o FIES para diminuir verdadeiramente a desigualdade social no Brasil. E ainda as orientações para que o candidato não tenha problemas na hora da prova. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Você vai ver como o rendimento do FGTS pode ajudar em obras de infraestrutura e apoio às famílias mais carentes. Caiu em 26% o número de casos de rancenismo no Brasil nos últimos anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Neste fim de semana, mais de 5 milhões e 700 mil estudantes devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. A maior parte dos inscritos está nas regiões Sudeste e Nordeste. E nesse ano, aumenta a segurança durante os dois dias de provas do Enem. O responsável pelo processo de elaboração, impressão, distribuição e correção do Enem é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Todo o material da prova pesa cerca de 1.200 toneladas e já começou a ser distribuído por todo o país. 576 mil pessoas vão trabalhar para a realização do exame. A aplicação do Enem ainda vai envolver 20 mil policiais estaduais e federais. Também serão usados chips e cadeados eletrônicos em alguns malotes das provas. Tudo isso para garantir a segurança do processo. Toda essa logística representa um investimento de aproximadamente 267 milhões de reais para o Ministério da Educação. Um custo médio por aluno de 46 reais. O nosso é o segundo maior exame do planeta Terra. Portanto, não é uma tarefa simples distribuir todas essas provas, colocar 566 mil pessoas trabalhando, 20 mil policiais, num tamanho que o Brasil tem. É mais de um Uruguai que nós estamos acompanhando para poder estar na porta amanhã da escola para atendê-los, depois na sala de aula, recolher todas as provas, corrigir, dar o resultado dia 8. E dia 28 de dezembro, logo depois do Papai Noel, a gente dá o resultado final. Espero que tudo isso aconteça como está acontecendo, como nós planejamos com muito cuidado. As provas do Enem neste sábado e domingo começam pontualmente a uma hora da tarde no horário de Brasília. Vale lembrar que estados do norte e do nordeste do país não participam do horário de verão. E para fazer o exame, os candidatos devem levar um documento oficial com foto e o cartão de inscrição. Nós estamos muito seguros que faremos uma prova com todas as condições de segurança. Desejamos que os alunos tenham êxito, que eles tenham tranquilidade, que eles foquem naquelas recomendações que nós demos. E pode ter certeza que eu estou que nem vocês. Há 40 anos atrás eu fiz meu vestibular, parece que eu estou fazendo de novo. Boa sorte, vai dar tudo certo. Boa noite a todos. O Ministério da Educação recomenda que todos os inscritos no Enem cheguem aos locais de prova com uma hora de antecedência. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, sempre pelo horário de Brasília. Aqueles estudantes que vão fazer a prova em horários que não têm horário de verão, em estados, perdão, que não têm horário de verão, ou que têm diferença de fuso em relação à Brasília, devem ficar atentos em relação ao horário. Por exemplo, em todos os estados do Nordeste, no Acre e no Amapá, os portões vão ser abertos às 11 horas da manhã e fechados ao meio-dia de acordo com o horário desses estados. No Acre, no Amazonas, em Rondônia e em Roraima, os portões ficam abertos das 10 da manhã às 11 da manhã, também de acordo com o horário local. Os locais de prova estão indicados nos cartões de confirmação de inscrição que podem ser impressos na página do Enem na internet. Para fazer a prova, o estudante precisa deste cartão de confirmação de inscrição e também de um documento de identificação original e com foto, que pode ser a carteira de identidade, a carteira de trabalho ou a carteira de motorista. O estudante deve levar ainda uma caneta de tinta preta fabricada em material transparente, que é obrigatória para o exame. Não vai ser permitido o uso de lápis, borracha ou lapiseira. O exame tem quatro provas. São quatro provas objetivas e também uma redação. Amanhã, sábado, vão ser realizadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza e o candidato vai ter quatro horas e meia para fazer o exame. No domingo, serão cinco horas e meia para as provas de matemática, linguagem e para a redação. O candidato só pode sair da sala depois de duas horas de começar do exame, se não pode ser eliminado. E só poderão levar os cadernos com as questões os candidatos que deixarem a sala de provas nos últimos 30 minutos antes do término do exame. O Exame Nacional do Ensino Médio pode ser utilizado pelas universidades federais como forma de seleção e também pode ajudar o estudante a conseguir bolsas de estudo em instituições particulares. Além disso, os estudantes que têm bom desempenho no Enem ganham pontos na disputa por vagas no programa Ciências Sem Fronteiras. É o que você vai ver agora na reportagem de Priscila Machado. Na véspera da prova, Karina, estudante do terceiro ano do segundo grau, revisa a matéria do Enem. Karina conta que está preparada para fazer uma boa prova e espera que o índice alcançado no Enem ajude a entrar numa universidade federal. As minhas expectativas são boas, eu quero enfermagem, né, quero ingressar na UNB e se possível, se não for possível na UNB, em outros estados, na faculdade de outros estados. O Enem foi criado em 1998 como uma maneira de avaliar o desempenho dos estudantes ao terminarem o segundo grau. Atualmente, o exame é utilizado como um dos critérios para ingresso em 95 instituições de ensino superior de todo o país. Incluindo também institutos federais. Das universidades federais, mais de 90% que tem o Enem das vagas são... O processo de seleção é o Enem. No primeiro semestre de 2012, as notas da última edição do Enem foram utilizadas para a seleção de mais de 108 mil vagas de instituições de ensino superior. Além de ser usado pelo Sistema Único de Seleção Unificada, o SISU, para preencher vagas em universidades federais, o Enem também é um critério usado para concessão de bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni. Fernanda, de 31 anos, é formada em pedagogia e foi beneficiada pelo programa com uma bolsa de estudos de 50% de desconto na mensalidade. Ajudou muito, porque o custo de vida hoje é muito alto. Então, na época, eu muito nova, não tinha experiência. Então, para eu pagar uma faculdade sozinha, ficaria muito difícil. Então, essa bolsa de 50% me ajudou muito. O Enem também é pré-requisito para participar de programas de financiamento estudantil, como o FIES. Além disso, os alunos que têm bom desempenho no Enem também saem na frente na disputa pelas vagas do programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de graduação e pós-graduação em universidades estrangeiras. É muito importante o Enem e agora a política de cotas e o ProUni e o FIES, para diminuir verdadeiramente a desigualdade social no Brasil. Porque o Bolsa Família, o Salário Mínimo, são todas políticas sociais que reduzem a desigualdade, que combatem a pobreza. Mas a raiz da desigualdade está na sala de aula, está na qualidade da educação, está na diplomação ou não de uma parte da nossa população. Um estudo do Ministério da Justiça identificou pelo menos quatro destinos internacionais de tráfico de brasileiros. A maioria de mulheres com baixa renda, de baixa escolaridade e solteiras. O país onde foi registrada a maior incidência de tráfico de pessoas foi o Suriname. A repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes. Do total de vítimas, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidas a trabalho escravo. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse estudo é o secretário nacional de Justiça, Paula Abrão. Boa noite, secretário. Fala para a gente com base no estudo. O Ministério da Justiça sabe dizer como essas pessoas foram aliciadas e qual o destino mais frequente delas? Esse estudo preliminar, ele nos aponta aquelas localidades onde nós temos tido hoje cooperação jurídica internacional que nos permite identificar determinadas rotas. Essas vítimas, elas têm sido aliciadas pelo crime organizado com promessas de melhorias nas suas condições de vida. Nós temos procurado alertar a população da necessidade de sempre se fazer uma pesquisa prévia a respeito dessas pessoas que estão ofertando trabalhos no exterior para que elas não caiam nessas redes de aliciamento. O diagnóstico nos apontou quatro rotas num primeiro instante. Uma rota via o Suriname, uma outra rota para a Holanda, uma para a Suíça e uma para a Espanha. Certamente existem mais, mas essas são as que nós conseguimos já identificar. E no levantamento também foi possível detectar a idade dessas vítimas? Realmente, o contingente dessas vítimas, elas são majoritariamente compostas por mulheres, entre 10 e 29 anos, a maioria solteiras e de baixa escolaridade e renda social. E que ações o Ministério da Justiça e o Brasil como um todo têm feito para coibir o tráfico de pessoas? Nós temos mantido um conjunto de ações que passam por três eixos fundamentais. O primeiro no foco da repressão, articulando os atores do sistema de justiça, o sistema de policial, para que a gente consiga mapear, identificar essas quadrilhas, esses agentes do crime organizado e, ao mesmo tempo, ter capacidade de cooperação com outros países via sistema de policial internacional, por exemplo, a Interpol. Um segundo eixo é o eixo da prevenção. O Estado tem mantido campanhas de conscientização e um terceiro eixo, que é o eixo de atenção às vítimas. Esse eixo tem sido mantido pela Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que hoje já é composta por 15 núcleos estaduais, mais um conjunto de postos avançados de atendimento aos migrantes. E, claro, que é fundamental o papel que a sociedade civil tem cumprido nesse processo. Os movimentos sociais têm nos ajudado a identificar vítimas, a buscar ativamente essas situações, para que esses casos possam ser apurados por parte do Estado. Obrigada pela entrevista. Todas as informações do estudo estão no site do Ministério da Justiça. Para ampliar a assistência aos pacientes com câncer, foi lançado um novo sistema para cadastramento de exames oncológicos. E você pode dar sugestões para melhorar a qualidade dos exames Papanicolau, indicado para prevenir o câncer de colo do útero. A meta do governo federal é estruturar um programa de monitoramento da qualidade dos serviços que realizam exames de Papanicolau no Sistema Único de Saúde. As sugestões podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico cancer-saúde.gov.br. E, por falar em saúde, o número de casos de ranceníase no Brasil caiu 26% nos últimos 10 anos. O diagnóstico precoce da doença pode reduzir ainda mais as estatísticas. E o tratamento é oferecido de graça na rede pública de saúde. Há cinco anos, o auxiliar de serviços gerais, Jovelino, descobriu em seu corpo manchas esbranquiçadas. Mas não deu muita importância. Quando começou a sentir dores nos nervos das mãos, é que procurou um médico. Quando começou a dar umas dores no nervo e umas manchas nas costas, né? Aí eu fui no hospital, o médico me encaminhou para o postinho. Aí eles deram o diagnóstico, porque eu estava com ranceníase. A ranceníase é uma doença infecciosa causada por bactéria e transmitida de pessoa para pessoa através da respiração. O primeiro sintoma da doença são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas que aparecem em qualquer parte do corpo. Essas manchas não causam coceiras, mas produzem uma sensação de formigamento e a pessoa perde a sensibilidade à dor, ao frio, ao calor e ao toque. A doença tem cura e o tratamento é de graça na rede pública de saúde. E o diagnóstico precoce é fundamental para evitar a incapacidade física. Pegando esses pacientes na fase inicial da doença, ou seja, onde só tem a mancha, a gente já teria a cura da ranceníase. O grande problema é que a gente não tem isso. Os pacientes chegam aqui já tardiamente. Esse centro de saúde é referência no tratamento da ranceníase. Nessa semana, o Ministério da Saúde está promovendo aqui um curso para pacientes e profissionais da área sobre como prevenir a doença e como conviver com as sequelas que ela provoca. O número de doentes no país caiu de 45.874 casos em 2001 para quase 34.000 em 2011. Atualmente, o maior número de casos é registrado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com concentração nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Isso é o trabalho que o Sistema Único de Saúde vem fazendo, de ampliar a cobertura de diagnóstico e tratamento. Isso é um trabalho conjunto, vamos dizer, do setor saúde e do setor social também. O compromisso do Ministério da Saúde é o de eliminar a ranceníase como problema de saúde pública até 2015. Temos uma série de ações que nós vamos focalizar essas áreas onde estão treinamento, capacitação de equipes, aporte de recurso financeiro e a mobilização para a busca ativa de casos. Picadas de cobras, aranhas ou escorpiões. Na reportagem de Carolina Becker, você vai ver quais os cuidados que devem ser tomados desde a prevenção ao tratamento. Escorpiões são comuns na casa de Daniele, que mora num condomínio em Brasília. A primeira vez foi atrás da minha cama. Aí depois eu vim na cozinha e depois começou a aparecer em vários lugares da casa. E agora, recentemente, estava catando tipo seis por dia, sete por dia. Nessa época mais quente do ano, a gente vem tendo esse problema, né? E sempre contando com a contribuição das zoonoses. Nos orientando, pontuando pontos mais específicos para uma resolução desse problema. Uma equipe da Vigilância Ambiental e de Saúde vistoriou o prédio para identificar situações de risco, que facilitam o aparecimento dos escorpiões. A fresta, outra situação, entre a parede e o alisar da porta. O esconderijo para o escorpião. De 2000 a 2011, os acidentes por animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões, aumentaram em mais de 300% no Brasil. Apenas no ano passado, foram 130 mil acidentes e quase 300 mortes. Segundo esta bióloga, os escorpiões estão aparecendo o ano todo. Diferente do que acontecia antes, quando as ocorrências eram mais comuns no período das chuvas. Existem alguns fatores que a gente, assim, pode, a gente acha, supõe, né? Que esteja acontecendo pelo crescimento desordenado da cidade, o desmatamento. Para evitar os sustos, Maria Amélia sugere alguns cuidados. Não deixar material de construção acumulado. A gente recomenda também colocar borracha de vedação nas portas, telar, frestas. Mas se mesmo com toda a precaução acontecer um acidente envolvendo animais venenosos, as recomendações são precisas. Ela não deve colocar nada caseiro, não é recomendado. Nem colocar torniquete, né? Que era chamado amarrar, benzer, nada disso funciona. Infelizmente, não. O que a população tem que fazer nesse caso é procurar imediatamente o socorro médico. O Centro de Informações Toxicológicas, da Anvisa, orienta a população por telefone com informações sobre onde encontrar ajuda e como evitar maiores problemas. Se é uma situação onde o manejo pode ser feito ali e não há necessidade, né? Do encaminhamento para uma unidade de atendimento, nós passamos essa orientação. Mas se houver necessidade de informações técnicas, informações relacionadas a procedimentos clínicos, alguma coisa assim, nós orientamos que essa pessoa vá até a unidade mais próxima e que ao chegar lá o médico atendente nos ligue para nós passarmos as orientações. O Brasil tem hoje 36 centros de informações toxicológicas. Quem tiver dúvidas pode ligar para o telefone que aparece na tela. O atendimento é 24 horas e a ligação é gratuita. 175 projetos que incentivem a leitura e a inclusão produtiva de jovens e agricultores familiares em 14 territórios da cidadania no semiárido serão selecionados para receber mini bibliotecas com 120 publicações, além de material em áudio e vídeo. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e de uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Desenvolvimento Agrário, além da Embrapa Informação Tecnológica. O edital está no site embrapa.br barra mini bibliotecas. O NBR Notícias mostrou ontem para que serve o FGTS e quem tem direito ao benefício. Hoje você vai saber como o rendimento do fundo pode ajudar em obras de infraestrutura e apoio às famílias mais carentes do país. A reportagem é de Carolina Monteiro. Além de ajudar a comprar a casa própria, o recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, também é usado em obras de saneamento, como a coleta e tratamento de esgoto, e de infraestrutura, como as redes de energia elétrica, comunicações e transporte público. Os recursos do FGTS são destinados especialmente para as camadas de população com mais baixa renda. Tanto é que na área de habitação nós temos taxas diferenciadas para as famílias que têm um menor poder aquisitivo. Por exemplo, quem ganha até R$ 3.275, eles podem, inclusive, ser beneficiários com desconto concedido pelo FGTS na aquisição da moradia. É de suma importância que o trabalhador acompanhe, não só acompanhe a sua conta vinculada, que ele pode acompanhar pela internet, por SMS, pelo cartão cidadão, pelos extratos bimestrais, ele mesmo fiscalizar o acúmulo do seu patrimônio, mas também ele pode fiscalizar esse alcance social do fundo. Quem decide como o dinheiro do FGTS, que é reservado para políticas sociais, será usado é o governo federal. Uma vez aprovado pelo Conselho Curador do FGTS o orçamento anual, o Ministério das Cidades faz a distribuição para todas as unidades federativas de forma a enfrentar aquelas localidades que têm maior demanda, que têm maiores carências por essa política social do fundo. Em 2012, o orçamento aprovado para o FGTS passa dos R$ 56 bilhões. No ano passado, foram investidos mais de R$ 32 bilhões em habitação popular, R$ 3,5 bilhões em saneamento básico e R$ 3 bilhões em infraestrutura urbana. 40 milhões de pessoas foram atendidas. As obras da Copa do Mundo de 2014 também contam com recursos do FGTS, cerca de R$ 4 bilhões, dos R$ 36 bilhões que serão destinados à mobilidade urbana, como os corredores de ônibus. Essa semana, recursos do Programa de Infraestrutura de Transporte da Mobilidade Urbana da Copa de 2014 tiveram autorização para serem remanejados. Assim, se uma obra gastar menos do que o previsto, o dinheiro pode ser usado em outra que precise de mais investimentos. Nos primeiros seis meses do ano, o FGTS teve quase R$ 144 bilhões em operações de crédito. O trabalhador pode acompanhar o saldo do fundo e os depósitos feitos pela empresa em que trabalha pela internet. O endereço é o que aparece na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri